Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Augusto Roque e hoje eu vou trazer dicas pra você que está em busca do seu headset. São tantas opções, tantos modelos e a gente se perde muito na hora da escolha. E é uma escolha importantíssima, visto que é ela que vai nos trazer a imersão dentro do game. Então confira comigo a partir de agora algumas dicas pra que você consiga adquirir o seu headset com sabedoria. Roda a vinheta! Música Bom, não sei se você acompanha o canal aqui, mas a gente já trouxe diversos modelos de headset pra análise e unboxing aqui no canal. Então eu tenho um pouquinho já de bagagem pra trazer essas dicas pra vocês. Eu recebo diversos comentários todos os dias a respeito desses headsets que eu já trouxe aqui no canal. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, no mínimo que seja, pra sanar suas dúvidas. Pra que você adquira o melhor headset possível dentro daquilo que você busca. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é pra ouvir música? A sua prioridade é pra games? A sua prioridade é pra, especificamente, games em FPS no competitivo? Você vai utilizar o seu headset no PC, notebook, console ou celular. Então é isso que você precisa definir primeiramente. Visto que, se for pra PC, você pode e deve adquirir um headset que tenha a conexão P2, tá? Por que P2? Porque, dentre as opções que eu já avalei aqui no canal, o P2 se comporta melhor, por quê? Ele vai direto no seu computador. Já se você for adquirir um headset com entrada P3, você vai precisar de adaptador. Eu não sei se de fato isso vai interferir, mas eu notei que é muito mais tranquilo você configurar um headset P2 no seu PC do que um P3 que vai exigir o adaptador. Então, a gente tem que mentalizar assim, se for pro PC, a entrada que ele aceita é P2. Se for pro seu console, celular ou notebook, o seu headset deve ser a conexão P3. Então a gente já separa aí a linha de raciocínio. Se você vai pra um console, você tem que adquirir um headset P3 pra que não seja necessário o uso de adaptador. Se o seu headset que você tanto sonha, a conexão dele é USB, pro seu celular já era, esquece. Vai necessitar de adaptador, o que eu não considero e não indico pra você. Eu não vou entrar no contexto aqui pra você que busca um headset pra ouvir música em específico. Porque aí já trataria muito mais de um headphone do que necessariamente de um headset. A diferença é que tem aí o microfone. Fala, não me diga! Então a sua prioridade é pra jogar single player, modo história, enfim, ou os FPS aí competitivos. Por que eu lhe pergunto isso? Se você vai jogar casualmente, modo cooperativo, ou então imergir ali no modo história, eu, Augusto, prefiro um headset que já tenha mais grave do que agudo. Então vamos pensar assim, o grave é muito específico pra você que vai ter ali as explosões e tudo mais, que é bom pro FPS. Porém, o FPS você precisa ouvir muito mais os tiros, muito mais os passos. Então esses sons são agudos e médios. Então se você tem um grave muito pesado numa explosão, os passos e tiros vão ficar um pouquinho reduzido o volume. E isso vai influenciar bastante. Então, se o seu foco é pra jogar um competitivo, um CSGO, esses jogos de FPS, foque em headsets que tem um agudo melhor do que o grave. Agora, se você vai jogar casualmente, o que é meu caso, né? Que eu jogo de vez em quando aqui e eu gosto mais de jogar modo história, eu escolheria, optaria muito mais por um headset que tenha um grave pesado. Agora, com relação às conexões, a gente tem então P2, P3 e USB. O USB é um caso à parte que eu testei muito pouco. E pelo que eu observei, se esse headset USB, ele não tiver um driver, ele fica um pouquinho judiado aí as configurações dele. Principalmente no microfone. Então se o headset que você procura tem uma única conexão, que é a de USB, veja se esse headset tem um driver à disposição pra que você instale no seu PC. Outro ponto que eu gostaria de abordar, que é importantíssimo, é a respeito do conforto. Nós temos dois modelos atualmente de iPad, que é o de couro ou corino e o de tecido. O corino, ele te traz um isolamento acústico muito maior. Então você imerge muito mais no seu game, porque vai tampar muito o som externo e isso te traz a sensação de estar dentro do jogo. O que é importantíssimo no meu ponto de vista. Se você está ali centrado pra jogar, eu acho importantíssimo essa imersão. Agora, se você não liga muito, o de tecido, ele isola um pouco menos e te dá uma liberdade ali maior de você ter a opção de tirar pra lavar, enfim, alguns modelos podem te trazer isso. E também o fato do corino, ele soa um pouquinho mais aqui na orelha e o de tecido não, tá? Então é um detalhe que aí vai de você avaliar, eu acho que é muito mais pro gosto, tá? Do que um ser melhor do que o outro, tá? Eu acho que esse aí é um pouquinho mais específico do gosto. Se você está gostando das dicas até aqui, peço que você deixe um like já no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Segue o vídeo. Quanto ao microfone, eu já testei muitos microfones aqui de headset e pra mim é um fator extremamente importante pra um headset. Porque se eu quisesse apenas um áudio bom, eu compraria um headphone. E usaria o meu microfone externo. Então pra um headset, eu acho determinante ter um microfone muito bom. Então, pelo que eu observei aqui nesse período de testes, esses headsets que tem um microfone que é fixo, ele simplesmente só sobe e desce. Ele, não sei, eu sinto que ele tem uma qualidade um pouquinho inferior daqueles maleáveis. Que você pode jogar pra frente, jogar pro lado, jogar pra baixo, jogar pra cima. Que é meio que um arame. Eu sinto que aqueles ali, por poder aproximar ou distanciar da sua boca, eu acho que ele fica muito melhor, tem uma qualidade muito melhor do que aqueles fixos. Que em alguns modelos eu sinto que, conforme o ajuste, vai dando um estralinho, eu não sei se por conta do fio, enfim. É algo que eu considero muito e eu optaria por um headset que, até inclusive, tem alguns modelos que são rebatíveis. Esses são muito bons e eu aconselho você a dar uma preferência pra esses modelos. Qual a melhor marca? Isso é impossível saber. O que nós sabemos é que tem marcas top, medianas e de baixo custo. Que nem sempre por ser baixo custo, vão ser ruins. Exemplos disso é o modelo Scylla, da Redragon. Que é uma marca muito importante aí no mundo dos games e que traz esse modelo com um custo-benefício muito grande. Eu não tive aqui no canal ainda, mas aceito aí de presente pra gente fazer esse teste. Então, com relação à marca, o que eu aconselho? Você escolher optar um headset de uma marca que tenha uma garantia, uma prestação de pós-venda superior àquelas que não tem isso. Muita gente fala sobre headsets chineses, enfim. Mas eu optaria por aquele que te traz uma garantia de fábrica aqui mais fácil de você ser atendido. Exemplo disso que eu vejo muito em grupos de hardware são a marca Corsair e Logitech. Eles dão assistência muito grande e se tiver detectado, constatado o problema, você recebe um headset novo. E se o seu for ultrapassado, já tenha saído de linha, você recebe um modelo da linha nova. O que isso, às vezes, pode ser que você não goste, mas eu acredito que seja um ponto muito importante e um fator muito decisivo na escolha do seu headset. Não conheço marcas que tenham esse tipo de problema, mas se você conhece e já teve algum problema, deixa também nos comentários qual dificuldade você teve com esse processo de garantia. Então, fora isso, vai muito de modelo para modelo. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais a respeito das especificações. Aqueles números de decibéis, enfim. Pelo que eu estudei, pessoal, pelo que eu observo, comparando números, enfim, isso não serve de nada. Por quê? O fator que determina se o seu headset vai ter uma boa qualidade de resposta de uso ou não é aonde você vai conectar. Se você vai conectar num PC que tem uma placa-mãe muito boa ou numa placa-mãe inferior, você vai ter qualidades totalmente diferentes. Se você vai utilizar num celular mediano, para baixo ou de alto custo, você também vai ter uma diferença nisso. Então, não julgue um headset pelas especificações. As especificações estão ali, são importantes, sim, porque são obrigatórias ter na caixa, mas não se apegue a isso. Se apegue muito mais a reviews, unboxing, opiniões, assim como as que eu trago aqui, não puxando sardinha, mas que vão te trazer uma sensação de credibilidade muito maior. Eu, vocês sabem a configuração do meu PC, então vocês já podem ter uma noção. Se vocês pegarem um PC com uma configuração inferior à minha, pode ser que a qualidade, o review, a opinião da pessoa que deu, seja uma opinião mais negativa do que a minha. Agora, se você pegar, às vezes, o mesmo headset e utilizar num PC com uma configuração superior à minha, pode ser que a opinião dessa pessoa seja totalmente divergente da minha, sendo para o positivo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Não se apegue a esses números da caixa. Com relação àquele controlinho de volume e mute do microfone no cabo, eu acredito, e pelo que observei em algumas opiniões, ter esse controlinho no cabo é ágil, é bom, porém, a probabilidade dele dar defeito lá na frente, a longo prazo, é superior àqueles que tem o controlinho aqui no lado esquerdo do headset. Então, é uma dica a longo prazo. Se você for pensar na possibilidade, e você se conhece, de você ser uma pessoa desastrada, que vai ficar batendo, enfim, pense melhor nesse headset que você está escolhendo aí, se ele tem o controlinho no cabo, dê preferência já para o headset que tem o controlinho aqui no corpo dele. Esses dias, eu não vou citar qual modelo, mas eu estava testando e eu vi que estava muito ruim o áudio deles. Tinha um volume um pouquinho mais alto de um lado do que do outro. E aí, eu fui resolver mexer ali na chavinha. E eu dei um toquinho a menos ali, tipo, eu estava deixando no máximo de volume, e eu dei um toquinho a menos ali para reduzir o volume. Um dentinho daqui ali, daquela bolinha que gira, e ficou perfeito. Então, o risco de dar mau contato nesse controlinho e interferir na qualidade do seu headset é grande a longo prazo. Agora, um ponto polêmico, pessoal, o uso do 7.1. Nós sabemos que a maioria dos headsets traz um 7.1 simulado. Então, é um headset estéreo que, através de um processo ali eletrônico, ele simula o uso de sete alto-falantes dentro desses dois alto-falantes. Então, todos os 7.1 simulados são estéreis. E isso você tem que colocar na sua cabeça e acabar esquecendo um pouco esse uso de marketing, tá? Porque o uso de marketing em cima desses 7.1 está muito grande e isso não é fator decisivo para que você compre o seu headset. Visto que eu estava atualizando o driver aqui da minha placa-mãe e liberou esse programinha que está aqui e nele eu consigo configurar o meu headset para ter três, quatro, cinco, seis, até sete alto-falantes simulados. Então, não determine qual headset você vai comprar só pelo fato dele ter ali na caixa, na informação, que ele é 7.1. Esquece isso. Escolha pela qualidade de sonora e de microfone, somado a todos os outros fatores que eu já citei aqui em vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. A Black Friday está chegando. Eu tenho certeza que você já está pesquisando muito a respeito do seu headset e a intenção desse vídeo é apenas informativa para te orientar e te guiar e te dar um norte aí de qual headset você vai comprar. Mas, acima de tudo que eu falei, lembre-se sempre, é gosto, pessoal. Se o headset que você quer é aquele por conta da aparência, esquece o resto, foca pela aparência e boa. Agora, se você quer levar em consideração o uso, o que eu acho determinante para a compra, para que você também não tenha surpresas lá na frente, é bom você dar essa estudada em tudo que eu falei e buscar também sempre um review na internet. Não um, mas três ou quatro opiniões diferentes para que assim você não tenha uma surpresa quando chegar o seu headset em mãos. Beleza? Eu sou Augusto Roque. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te agregado em conhecimento. E, se você gostou, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações de vídeo. Fica aqui o meu agradecimento a você que ficou até o final. Deus abençoe, um abraço e fui! Deus abençoe, um abraço e fui!